Bom, para nós sempre houve a preocupação com a melhoria da atenção básica. Essa sempre foi a nossa prioridade e é o mais importante que tem que procurar um secretário de saúde de uma cidade como Guarulhos. Guarulhos é uma cidade muito grande, com perto de 1 milhão e 300 mil habitantes. É a segunda cidade do estado de São Paulo, uma cidade que teve um crescimento muito grande a partir da década de 70 e que tem uma carência muito grande, porque grande parte da população é pobre. Então, há muitos desafios na saúde. Nós temos que melhorar a atenção básica, ter a atenção básica como a porta de entrada principal do nosso sistema de saúde, desenvolver o trabalho preventivo, o trabalho de cuidado dos crônicos.